Olá, sou Vítor Gilvaz e hoje quero-te falar de ajudar as pessoas, o que nós podemos fazer com este projeto, sabes, vem ter connosco todo o tipo de pessoas, de todas as classes e é incrível quando tu tens aquelas pessoas que ganham muito dinheiro já, mas que não têm tempo e andam à procura de algo que façam para poderem ter tempo e usufruir do dinheiro que já têm e poderem ganhar mais com o nosso projeto, depois há aquelas pessoas que têm muito tempo e não têm dinheiro para poder usufruir do tempo que têm e vem ter connosco também e é incrível também quando tu podes ajudar os dois tipos de pessoas, aquelas que têm dinheiro mas que não têm tempo e as que têm tempo mas não têm dinheiro e depois há outra terceira que é aquela pessoa que nem tem tempo nem tem dinheiro, que são empresários ou são empregados mas que trabalham muito e não têm os resultados que deviam ter, principalmente empresários que estão preocupados com chegar ao fim do mês e pagar os empregados e as despesas sempre a acumular e eu tenho casos de clientes meus que acontece isso, entende-se? Então tu podes ajudar tanto aqueles que precisam de tempo apesar de ter dinheiro e aqueles que têm tempo mas não têm dinheiro e podes ajudar aqueles que não têm as duas coisas, entende-se? Então é um projeto incrível, um projeto em que não importa de onde tu vens, não importa onde tu estás, importa sim para de onde tu queres ir, entende-se? Muitas das vezes vêm ter connosco pessoas que nem dinheiro têm para fazer a inscrição, só que começam a acreditar em nós, começam a fazer o trabalho e com a nossa ajuda passo passo a passo, passo a passo começam o teu sucesso. Então assim, não sei em qual destas três situações te encontras, se queres ajuda para qualquer uma delas fala comigo e acredita que ao teu lado ou perto de ti vais encontrar muitas pessoas nestes três tipos de situações em que tu podes ajudar e o mais incrível de tudo é que se não fores tu mais ninguém consegue chegar até essas pessoas, eu por mais que queira eu não consigo chegar a toda a gente e então nós precisamos de outras pessoas que cheguem a outras pessoas e se tu não fizeres a tua parte eu nunca vou conseguir chegar a essa pessoa, nunca vou conseguir tocar na vida dessa pessoa e ajudá-la a ter uma vida melhor. Então se queres mudar a tua vida numa destas três situações fala comigo, vamos te explicar como é que começas, como é que fazes a inscrição, o que é que tens que fazer, como é que começas a fazer os meus passos e vamos te ajudar a fazê-los e vamos ajudar a mudar a vida de muita gente tanto a nível de tempo como a nível financeiro como das duas coisas, entende-se? Então, vemo-nos nestas praias do mundo e nunca te esqueças de ser feliz!